Hoje eu vou ficar loucão, hoje eu não quero voltar Pra minha casa não, pra minha casa não, pra minha casa não Hoje eu vou virar O bagaço está no chão, ela vai no chão, no chão Ela vai no chão, no chão Ela vai no chão, no chão Hoje eu vou viver, hoje eu vou ficar loucão Você vai chegar por amar Urgão isso for de shove Amar na mão de shove Amar pra ele shove Amar pra eleρά Amar pra ele cho 力 de shove Amar pra ele shelf Amar pra eleambre Amar pra ele Ah, certo!